Se inscreva no canal. Olha só que paz Não dá pra escutar nada Nada Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera pro outro lado Não dá pra virar ela pro outro lado, né? Mas tá de boa Tamo junto, galera, canal clandestino channel Tô de óculos porque dormi pouco Porque eu tô sempre de óculos também Mas quero mostrar pra vocês o meu O meu recanto de paz Ah, olha só que paz Tem esse riozinho aqui, né? Agora eu vou explicar a história deles pra vocês aí E por que ele tá vazio assim, né? Aqui Ah, bom Tamo na Itália, né? Aqui é a casa que A gente tem na montanha Uma casa de montanha Literalmente montanha E era onde eu passava Boa parte do meu tempo Quando eu morava aqui, né? Final de semana Eu adoro, amo esse lugar, né? Aí eu vim aqui pra acertar Umas coisas, né? E Resolver outras Tô fechando acordo pra ficar com essa casa Porque essa casa é da minha sogra E eles não querem mais, né? Tipo, eles tão Querem desfazer dela, né? Porque eles não gostam daqui Eles quase nem vêm A casa tá até meio que abandonada Aí eu tô vendo se Se eu fechar curto com eles Pra me pegar ela Porque esse lugar pra mim aqui é É o meu lugar Tipo, eu gosto mais daqui Eu gosto muito mesmo Vou mostrar o carro aqui Antes Depois eu vou chegar lá perto Lá da casa Dá pra mostrar lá Porque eu tô sem a chave do portão Eles trocaram o cadeado do portão Tem a chave da porta só, né? E ontem de madrugada Eu tive que pular lá pra dentro, né? Pra subir lá pra dormir Passei um frio do caralho Mas um frio que vocês não têm noção E... Pelo menos eu cheguei Consegui dormir ali, né? Mais ou menos, né? Porque aqui é um lugar Daqueles meio... Meio cabuloso, né? É um lugar que Neguinho vem bater papo Com você de noite É... É... É pouco do mato Arranhando a porta É fantasma É grilo É... Lugar é muito top É muito top Não, mas só pra vocês terem ideia, né? O nome da... Da vale aqui, né? E aí, ó Vale do inferno Vale do inferno Lá lá, sei lá, mosqueta Mosqueta é uma... É tipo uma... Tipo um monastério ali em cima, ali Né? Que tinha uns mônagos ali E... Muitos anos atrás, né? Mas muitos anos atrás, né? Agora eles não... Eles não estão lá E virou tipo um hotel fazenda Com um restaurante E tem um tipo uma... Um negócio de cavalo, né? Eu não lembro em português Acho que... Chama manedio, né? Onde eles colocam os cavalos, né? E... Deixa eu ver aqui Aqui... Essa aqui é a estrada Que vai lá pra cima Do vizinho lá, né? Bem que sim Tem tipo um cemitériozinho Bem pequenininho, né? É... Que era onde... É... Pessoal aqui Pessoal não Que não tinha quase ninguém, né? Deixa eu ver se eu vir aqui Que eu não consigo virar pro... Pro meu lado, né? Ah... Não tinha quase ninguém Só tinha a família do... Do... Da... Da... Da minha sogra que morava aqui, né? Só eles, né? Então assim, tinha quase ninguém Que até lá nesse cemitériozinho lá A maioria lá das cruzes que estão lá É só deles, né? Da família deles Você vê só o sobrenome deles, né? Esse aqui é o lugar aqui, ó É montanha, né? Tem esse... Esse lago que era um pouquinho lá pra baixo Né? Esse aqui acho que ele ainda tá ainda É esse outro aqui, ó Que eu acho que ele diminuiu bastante a água Por causa do rio aí, né? Praticamente a gente tá aqui, ó E essa aqui é toda a vala, né? Olha só o carrinho Esse é o carrinho que eu peguei lá de aluguel, né? Alugado Olha aí E eu fui pra pegar a 500, né? Mas nem dessa vez tinha a Abarth, né? Aí eu que eu falei assim Não, eles querem me dar um Polo O Volkswagen Polo Eu falei assim Não, eu quero um carro pequeno Pequeno, pequeno, pequeno E vocês vão entender no próximo vídeo Por que eu quero um carro pequeno Hoje eu vou só... Esse de hoje aqui Eu vou só mostrar isso aqui Aqui mesmo Olha o bichinho Carro de fresco, né? É um carrinho muito de fresco, né? É dois lugares, né? É a Smart Ford 2 E ontem essa bichinha Peno Comigo Na subida aqui Não, não Me diverti pra caramba, né? Ainda mais de noite ainda Eu abro o vidro em cima Olha aí que legal Fecha aqui Fecha aqui em cima É dois lugares só, né? Tem tipo um pano aqui Eu achava que tinha o teto Que ia abrir Mas quando eu vi de noite, né? Eu cheguei no aeroporto Era... Era quase... Quase meia-noite De lá até aqui Gastei duas horas Cheguei aqui de madrugada mesmo Aí, perebita Saindo daqui Vocês vão ver aqui O top, top, top Dos top, né? Bom, o carro a gente já mostrou Cadê a chave? Perdi a chave do carro A chave da casa Tá lá dentro, lá Vamos lá Fizer a casa Fechar ele Fechar aqui Ali tem um camping Eles fizeram um camping ali Que não tinha Eles fizeram ali o camping Aqui eles chamam de... De mulino Essa casa Aqui eles chamam O apelido dela Para eles É mulino Porque aqui antigamente Quando O avô Da minha... Da minha sogra morava aqui Que ele construiu essa casa Isso a gente tá falando Ele nos anos 800, né? 1800 e alguma coisa ali 1900... 1890, 1800 e alguns quebrados ali Tipo, muito tempo atrás E ele construiu Essa casa aqui E aqui tinha um mulinho Que eles faziam farinha Usava a água do rio Que o rio era bem mais cheio Mas bem mais cheio Só que agora Ele tá desse modo aí Por causa que lá em cima Lá estão fazendo Uma... Uma... A linha da ferrovia Do trem de alta velocidade Né? Trem bala que eles falam Né? E... E a água secou, né? O sugo... É... Acho que ela tá descendo Pro outro lado aí, né? E parou de descer pra cá Lá em cima Lá em cima E hoje tá um dia bonito E a casa é essa daí Praticamente ela é... Foi feita numa... Uma roca... Na parede, né? E aquelas outras casas Lá em cima Ela veio depois Elas vieram bem depois Praticamente é Três andares de casa, né? Essa... Tipo, ó Essa cantina aqui embaixo Né? Onde se fazia o vinho Aí tem a parte de cima ali E lá em cima É os quartos, né? E aqui descendo aqui Vai lá pro rio Agora virou um riacho, né? Um córregozinho, né? E bem aqui tinha esse mulinho Agora dá pra ver Tem uns matos aqui Aqui tinha um mulinho Aqui o negócio que girava Pra fazer a farinha, né? E pegava a água do rio lá embaixo Agora aqui caiu É... Foi destruído praticamente, né? Por quê? Que aí que vem a parte Que eu mais gosto Dessa... Dessa casa aqui Né? Os caras roubaram a linha Tudo aqui, né? Isso aqui tava tudo cheio de linha, né? Aí os caras do camping Vem aqui e roubar a linha Dessa daqui Acabou quase tudo A placa aí, né? Vale dele inferno E aqui vai E vai pra vale, né? Praticamente com uma trilha aqui Essa aqui é a casa, né? E o velho levantou E se ele tudo sozinho Na mão Vou ver Tudo de pedra Esse aqui não tinha, né? Se colocar agora E eu vinha sempre aqui Sempre Então no final de semana Eu vim aqui sozinho, né? Até sozinho A sacara Ficava aí, né? Aí ela é E não tem aquecedor Nessa porra, hein, não? Vamos fazer só um pedacinho Da trilha aqui, ó Aqui tinha um senhor aqui Que ele era escritor Acho que ele morreu Não mora aí mais, não Porque já tava bem assim, ó Já Bem velho E ele mudou pra cá novo De novo, novo, novo E ele vinha Ele vinha pra cá Pra escrever livros, né? Tipo, fazer uma vida Uma vida de eremita, né? Se escondeu aqui E ficou aqui até morrer Aí tem a trilha todinha aí, ó Não vou pra lá, não Que é muito chão, viu? E é alto isso aqui, viu? Quanto mais ele vai enfiando Ela vai subindo E vai fazendo tipo Do lado da parede do penhasco aqui, né? E de volta em meia Aí já Da vela pra marcha O cara já tá com Com folio ruim, né? De volta em meia Tem uns caras que caem de bicicleta Que eles tem maneiro de vir fazer motão bike aqui E vai lá pra dentro lá Esquece de voltar no horário bom E volta de noite Né? Tinha muitos finais de semana aí Pelo menos no verão Quando enche ali o camping ali Eles vinham muito ali pra Pra pedir ajuda, né? Essa gente tinha um acordo Que os amigos dele tinham caído lá pra baixo Os caras se arrebentavam tudo Se fodiam todinho ali Né? Se o cara tivesse sorte de Na caída ali Parar numa árvore assim Ainda é bom ainda Mas aqueles que rolavam Iam lá e iam parar lá embaixo Só que paravam lá embaixo E o cara tava todo arrebentado Todo fodido Ali pra dentro tinha outra casa Um pouquinho, acho que uns Daí meu, tá andando a pé aqui pra dentro Aqui tinha outra casa Que aí que é a parte que mais eu Eu gosto dessa Desse lugar aqui Será que é meio Sei lá É meio Uma coisa meio estranha comigo aqui Que Eu gosto demais aqui, né? Praticamente Eu tô aqui na linha Na corrente de montanha Entre Entre o norte e o sul da Itália, né? Entre o norte e o centro da Itália, né? Que chama A corrente de montanha Tosco-Emiliana, né? Aqui o lugar exato onde eu tô, né? E aqui durante a segunda guerra Guerra Mundial, né? Durante a segunda grande guerra Aqui foi Aqui passava a linha gótica Aqui passava a linha gótica E Eu acho Eu gostava pra caramba da história da segunda guerra Praticamente foi um dos lugares de combatimento Mais intenso que teve Tipo O bagulho aqui pegou fogo mesmo Tipo Foi feio Aqui foi um negócio que foi feio mesmo Essa terra aqui Ela é banhada de sangue, né? Isso aqui é Em qualquer canto vocês veem aí Isso aqui é tudo banhado de sangue, né? Essa casa aí Morava a minha A mãe da minha avó Da Da minha avó A mãe da Da minha sogra Com os dois irmãos dela Dentro dessa casa aí Que era o avô dela que construiu essa casa O que aconteceu? Olha só a história A história é muito cabulosa aqui Aqui Como é É um Dos passos, né? A gente chama disso aqui de passo, né? Essa Essa trilha aqui Que vai Ela corta a montanha todinha E vai pro lado de lá Era um dos poucos lugares Que tinha pra chegar nesse Nesse versante daqui, né? Nesse lado de cá Então os soldados alemães Eles usavam muito Pra vir pra cá O norte tá de lá Descendo pro sul Aqui é o sul Subindo pro norte Ou seja O sul Tavam os americanos subindo Né? Combatendo eles E do norte pra cá Tavam vindo os alemães Pra segurar a linha Porque esse aqui é um ponto importante Pra eles segurar isso daqui A corrente toda Não só isso daqui A corrente todinha O que que essa casa virou? Devido a As situações críticas Durante os combatimentos aqui Eles tomaram a casa da Da mãe da minha sogra Tomaram a casa dela Com os dois meninos pequenos Né? E eles tiveram que se refugiar Numa grota Tipo uma grota Mas eu falo Não chega a ser uma grota É um buraco assim Na parede Igual tá aqui assim Aí tem um buraco lá assim E eles com um pouco de madeira Um pouco assim Cobriram ali Né? E se esconderam lá dentro Por 30 dias E por 30 dias Aqui choveu bomba Que não parava de jeito nenhum Dia e noite Choveu bomba Mas do tanto assim Que a terra trimia tanto Que parecia terremoto Né? Do tanto de bomba Que caía aqui E eles usaram aquela casa ali Como posto de comando Né? Praticamente os alemães Que desciam Eles paravam naquela casa Né? Pedia Ah Ah Recebia, né? Ordens dos generais Que estavam ali dentro E dali eles desciam Pra ir combater ali embaixo E lá embaixo Estavam os americanos Mandando bomba aqui pra cima Praticamente Aquela casa ali em cima Não tinha Né? Ela já era construída Mas ela foi toda destruída A outra casa Que tem lá na frente Lá Ela ainda tá lá ainda As pedras dela ainda Foi completamente bombardeada Caiu tudo Né? Só sobrou essa Só sobrou essa daqui Aquela de cima caiu A lá de trás caiu Essa daqui ficou E a E o Monacir Lá em cima Porque o resto Isso aqui Fudeiro com tudo Aqui Com tudo O Pato Tem aquela série Lá do Casa de Papel Né? Eu vi que tocou Uma música O povo tava cantando Né? O Partijano Porta-me-via Bela tchau Bela tchau Bela tchau Tchau, tchau, tchau Essa música ela é É... Aqui na Itália Ela é considerada Quem é fanático No comunismo Né? Ou pessoas de esquerda Esquerdista Até comunista Porque essa música Ela virou uma... Ela fala dos partijanos e partijano não sei o que a palavra, acho que vai ser até em português a mesma coisa, partizão ou partijano é uma partijana eram pessoas civis ou ex-soldados porque durante aquele período ali, aqui virou caos total ninguém sabia mais o que fazia porque a Itália entrou com a Alemanha na guerra e Mussolini que era o verdadeiro fascista não esses que o povo fala hoje mas que era o criador do partido fascista ele no meio da guerra os alemães viram que eles não valiam porra nenhuma porque a Itália sempre só fez merda na guerra nunca valeu porra nenhuma aí os alemães tomaram a Itália e virou uma ruaça virou guerra civil, praticamente era todo mundo contra todo mundo ninguém sabia mais o que fazia era exército combatendo exército porque era exército italiano com exército ali que era fascista são italianos era exército italiano combatendo civis era civil combatendo civil era civil combatendo alemão era alemão combatendo italiano era italiano tipo assim, virou zona isso aqui e era americano subindo com os aliados subindo do sul pro norte combatendo alemão combatendo fascista combatendo... virou uma zona isso daqui e esses partijanos aí e esses partijanos aí fica um vídeo meio comprido vale a pena esses partijanos aí eles... o que eles faziam? principalmente nessa área aqui nessas correntes de montanha aqui até chegar do lado de lá ela sai do mar Adriático até o mar Tivênio o que que eles... o que que eles faziam? eles pegavam armas que eram consideradas como revolucionais da liberação eles pegavam armas e se escondiam no meio desse mato aí no meio da floresta e quando os soldados alemães estavam passando o que que eles faziam? eles atiravam no soldado matavam o soldado alemão porque eles eram considerados da resistência daqueles que iam liberar o país o problema é que muitos deles não combatiam tipo, os caras não... os caras não iam combater eles matavam mas não combatiam tipo, escondiam no meio do mato na trairagem mesmo se a gente pode falar assim e matavam o soldado alemão e os generais alemães ficavam putos com isso porque não viam os caras não viam os caras só no meio do mato e os caras conheciam bem aqui a região e... e ficavam putos o que que eles fizeram? acho que começou lá por Roma por cada alemão caído morria 10 civis italianos tipo, se eles achassem um soldado alemão caído eles iam lá, pegavam 10 civis e fuzilavam e isso veio lá de Roma subindo até chegar aqui aqui eles começaram a fazer a mesma coisa e lá na casa da... onde ele estava morando na casa da... onde estava morando a avó da minha so... a avó a mãe... a mãe da minha sogra ela... eles chegaram lá dentro e perguntaram cadê o seu marido? aí o marido dela na época era soldado nunca mais voltou o cara saiu pra combater e nunca mais voltou e eles queriam saber onde é que estava o marido dela e ela falou assim ó, eu só estou com os dois meninos pequenos o meu marido ele é soldado ele foi combater ela... e eles não acreditavam cadê o seu marido? você vai morrer agora, né? porque eles achavam que o marido dela que era soldado era partijano e estava escondido no meio do mato matando os alemães aí eles pegaram e tomaram a casa dela botaram a mulher com duas crianças pequenas né? pra correr lá de dentro e eles ficaram esse tempo todo no meio do mato ali passando frio hoje, está no verão ainda eu passei um frio do caralho dentro e... ficaram 30 dias no mato né? escutando bomba cair perto da orelha deles o tempo todo com medo de morrer né? e... com medo do soldado achar ele escondido ali porque senão morria também, né? aí o tio da... o irmão da... da mulher da... misturando a aparentada o irmão da minha sogra que era moleque né? tinha uns 9 anos ali mais ou menos que ele lembra tudo né? ele sabe contar tudo o que aconteceu aqui né? ele falava que ele saia aí de noite né? ou quando podia pra procurar comida porque senão eles iam morrer de fome lá né? aí comia coelho comia... todo quanto é tipo de animal que eles achavam aí né? cru comia cru né? não tinha o que comer não tinha o que fazer né? e o marido dela né? ou seja o... o pai da... da... da minha sogra nunca mais voltou né? o cara saiu pra combater e nunca mais voltou igual o... o... o avô porque aqui antigamente era... acho que até em 2008 né? eu já tava aqui já que o dia que eu peguei a cidadania minha né? eles mandaram... o exército mandou uma carta que... que eu não ia precisar me apresentar porque até em 2008 né? foi Silvio Berlusconi que tirou isso daí era obrigatório o serviço militar então todo mundo que tinha 18 anos né? tinha que ir lá se apresentar pra fazer o serviço de um ano era obrigatório você tinha que ir de todo jeito né? não tinha essa de não vou não não quero tinha que ir né? pra um homem aqui todo ano era serviço o serviço militar era obrigatório e naqueles anos de guerra ali não tinha choro né? ali não tinha choro o cara pegava e ia... ia combater né? ia morrer eu falo morrer porque os exércitos italianos é tão a merda que foi sempre foi sempre uma bosta que nunca nunca ganhou nada né? e quando saia saia pra morrer e ia literalmente morrer não sei se vai dar pra vocês verem ali ali tem a capela ali ó capelazinha com cemitério entre as árvores ali não se dá pra ver o muro olha lá eu já tô suando aqui já quem gosta dessas histórias de aqui Passos Riachos também esse daqui ele ficou o jeito que ele tava a água foi o de lá que secou bastante foi o de lá que vai lá pra onde tá as obras da ferrovia esse aqui sempre ficou assim acho que a água que tá descendo pra lá agora a maioria vem desse desse daqui que o de lá secou aí ó eu vou subindo e vai ó a aula de história do Clanclan aqui dia de domingo aqui em final de semana vem muita gente aqui com vocês vêem ele com um fone de ouvido e detritor de metal os caras ficam andando com o detritor de metal porque até hoje vocês acham o pessoal acha né aqueles capacetes militar acha resto de armas acha acha muita coisa aí pra dentro ainda mesmo que já tenha passado esses anos todos ainda acha ainda por exemplo o tio da minha esposa ele tinha achado dentro de uma árvore dentro de uma árvore o esqueleto de um tava lá dentro ainda tipo assim a árvore cresceu ele foi cortar uma árvore lá perto um pouquinho pra cima pra fazer lenha pra aquecer a casa porque a casa é aquecida só com lenha e acho que durante os bombardeamentos e alguma coisa acho que ele encontrou uma árvore igual essa assim meio que aberta e o cara entrou lá dentro se escondeu lá dentro e nesse lixo que tomou tiro alguma coisa aconteceu com ele ele morreu dentro da árvore e ficou ali ninguém foi lá tirar o cara de lá e durante os anos a árvore fechou fechou com ele lá dentro e ele ficou lá dentro da árvore só que ela ficou meio que oca no meio onde o cara tava e por fora normal aí o tio dela foi lá foi cortar fazer lenha quando cortou que abriu que dentro dela tava meio oca aí caiu a roupa o esqueleto do cara com fuzil e tudo o cara ficou esses anos todos trancado aí o corpo dele dentro de uma árvore e isso aqui eu vinha pra cá e ficava sentado com ele naquela casa ali conversando ele contava coisas absurdas sobre esse período coisas realmente horrendas terríveis que aconteceram com eles aqui ele fala sempre essa geração de vocês aí é sortuda demais vocês tem muita sorte porque antigamente o bagulho era louco mesmo agora era louco o trem era muito tenebroso aqui e não tinha dessa de chororô não o cara tinha que arregaçar as mangas e fazer o trem acontecer senão morria não tinha não tinha a segunda alternativa ou faz ou morre e a gente tem muita sorte vivendo um período desse aí que vamos falar período de paz mesmo que seja complicado tudo mais e mesmo que seja assim não sei o que não sei o que a gente tem muita mas muita muita sorte muita sorte mesmo porque ele sim viver numa época fodástica 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 é só de pensar que você tem que sair do largar da sua casa com criança pequena e tudo mais e ficar no meio do mato porque soldado tomou tomou sua moradia não deve ser bom não não deve ser nada bom bom tá aí vou mais um vídeo com vocês ficou meio comprido mas eu tinha que explicar para vocês ir a o lugar agora vamos vou pregar a câmera ou na cabeça ou no parabris vamos ver o que eu faço e amanhã é isso o próximo vídeo vai sair a correria daqui lá para baixo vai valer a pena beijo na bunda galera até a próxima fuma eu estou fumando com o celular tem que ficar virando assim do jeito que eu achei que eu achei Obrigado.